Oi tudo bem? Aqui é o Spider-Buff com mais um vídeo de Dark Souls Master, o Vanillão, e a gente vai aqui com a lenda, o Ornestinho, aquele que segue aí titubeando, mas não morre. E a gente vai enfrentar aqui o Centipede Demon e a Battle of Chaos, beleza? Então, vamos lá chamar o Soler. E vamos lá, vai ter a ceninha e eu vou deixar assim a câmera para vocês. Vamos lá, vamos lá. Beleza pessoal, vamos seguindo aqui para a esquerda, para a gente ter espaço para lotar. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, ganhamos de armadar de fogo. Beleza, ganhamos de armadar de fogo. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, centipede de demon derrotada. Ganhamos já os itens. Equipar o anel de andar na lava. Vou pegar aquele item lá. Segmento titanita verde. E vamos seguir, né? Vamos tentar não falar com o Soler, né? Vamos ver se ele não fica hollow, né? Tô sem... Tô sem Sol pra usar. Vamos lá. Beleza. Aí são de vitalidade. 17. Tchau. 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 Vou subir aqui Beleza Agora a gente vai pelo caminho de baixo Isso aí, essa é a fogueira Acho que não é interessante eu... Deixa eu upar o personagem Vamos lá Só seguir me vendo Vou pegar isso aqui porque vai encher meu HP É muito bicho pra matar A HP tá cheiai Ok Ok Tá pegadinha Ok Vou pegar ele Vou pegar ele Vamos lá. Mais sozinha. Aqui eu vou ser invadido e vai ter a bruxa. Deixa eu pegar aqui o item. Ó, ela tá aqui. Tá. Souzona. E tem um anel de sacrifício raro. E vamos lá, né? Pra ser invadido. Vamos lá. 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 O que é isso? Agora vem a Bad of Chaos Precisa do ar aqui né É isso Bom aqui é o macete né Fazer um braço dela aparecer depois da kit game depois faz o mesmo para o outro braço da kit game e aí a gente dá o pulinho no final Bad of Chaos 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 Essa parte agora a gente vai fazer de ar Bad of Chaos 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 Só vir para cá para o finalzinho da parede e começar a atirar Bad of Chaos Bad 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 Esse galho aqui Tchau, tchau. Beleza pessoal, segundo kit game, agora o bicho vai pegar que a gente tem que acertar o sal. Até me curar aqui, né? Tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Aqui a gente mata Aqui a gente mata Quase, hein? Bom, o drop é 100%, então a gente só precisa matar ele 4 vezes. Quatro vezes, né? Vamos lá! 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 O HP dele é bem alto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza, titanita demoníaco, duas. Precisa matar mais uma vez, né? Se dropar duas outra vez, né? Só mais uma vez. Bom, vamos ver se o Soler vai estar lá. E aí a gente ativa o atalho. Tudo bem? O Soler está aqui. Vamos matar ele, ué. Finalmente, eu encontrei você. Eu tenho. Eu sou o meu filho. Eu sou o filho. Eu fiz isso. Eu tenho. 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 Beleza. Agora a gente tem um talismã aí melhor. É isso aí. Até esse talismã aqui é melhor. Meu Deus. Pegamos aí a Sunlight Magot. Tem mais um item aqui no final. Eu achava que era na outra trepadeira lá, mas é nessa. Ué. Não era aqui? Não era aqui? Eu sei que tem uma espada por aqui. Acho que tudo bem. Tem algum item por aqui. Ah, vou perder tempo não. Vou matar logo o... O Demon Titanite aí novo. Ah, vou mesmo. Eita. Uma hora mais tarde. Beleza pessoal Demorou, mas matei ele Ainda morri Mas tudo bem Vamos deixar nossa arma no máximo Aqui Beleza, arma no máximo Trinta e trinta e trinta e trinta e seis Deixa eu olhar aqui se eu tenho só os Tenho Beleza Bom, vamos para o próximo Próximo lugar Chegando na próxima fogueira A gente finaliza o vídeo Chegando na próxima fogueira Chegando na próxima fogueira Bom, só correr Agora Vamos para cá que ele se entala Chegando na próxima fogueira Beleza Assinei a fogueira Chegando na próxima fogueira Deixar com vinte fleques Aqui Opa Eu apertei errado O botão Beleza 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 Sem escamas E é isso aí Um grande abraço a todos Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Até mais Pui Tchau 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 Tchau